Olá, abençoados! Tudo bem com vocês? Como estão? Meus amados irmãos, hoje eu tenho uma mensagem especial para vocês. Uma mensagem de fé, de ânimo, de alegria, de esperança ao teu coração. Uma mensagem que venha te fortalecer, te dar forças na sua caminhada com Deus. Queridos, para nós entendermos, essa mensagem começou alguns meses atrás. O meu irmão, o pastor Vagnão, chegou aqui um belo dia e falou assim, sábado agora eu vou ministrar numa igreja. Vamos comigo, mano? E eu fui com ele para fazer companhia e no momento que ele estava ministrando, estava intercedendo pela vida dele. E a mensagem que ele ministrou foi sobre Budas do Cordeiro. É uma mensagem, assim, poderosa. E toda a palavra de Deus, queridos, ela fica guardada no nosso coração e vai germinando com o tempo. E ontem eu nem te conto o que aconteceu. A minha prima, Juliana Malaguez, juntamente com seu noivo, o Léo, o Leonardo, eles vão casar agora em setembro. E eles vieram até aqui na casa da minha mãe e fizeram um convite para ela, juntamente comigo, para nós sermos os seus padrinhos de casamento. Eu já fiquei ali, juntamente com ela, radiante de alegria, né? Apesar de estar fazendo outras tarefas, eu fiquei muito alegre. Queridos, eu quero aqui te mostrar o convite que eles entregaram em nossas mãos. Preste atenção. Ao mesmo tempo que é simples, que mostra a simplicidade, é um convite muito, mas muito chique. Eu nunca vi um convite de casamento como esse. Preste atenção. É esse aqui, ó. Tá aí a sigla, né? J de Juliana e L de Leonardo, né? Esse aqui é o convite. É uma caixinha. E agora eu vou te mostrar o que está dentro dessa caixinha. A surpresa está dentro. Né? Tá aqui, ó. Veio aqui uma caixinha, né? Deixa eu pegar aqui melhor, pra gente ver. Tá aqui, ó. A gravata borboleta que eu vou usar no dia. Esse aqui é o pingente. Que a minha mãe vai usar no dia. Veio uma caixinha aqui, né? Com carinho pra você. Faço também essa mensagem com carinho pra você. E esse aqui, queridos, é o convite. Leonardo e Juliana. Bonito, né? O convite, né? Tá aqui. A gente aceitou ser padrinhos. E no convite está o dia do casamento, a hora, né? A roupa que nós temos que usar, né? Onde vai ser a cerimônia, onde que vai ser a festa, enfim. Tudo que vai acontecer nesse dia tão especial na vida deles. E eu quero aqui abençoar a sua vida, Juliana, Léo. Que Deus abençoe vocês tremendamente nesse novo ciclo, que é onde nasce uma nova família. O que vocês precisarem aqui do primo, da sua tia, Ju, pode contar conosco e principalmente do nosso Pai Celestial. Ele está pronto para abençoar a vida de vocês, como ele tem abençoado até no dia de hoje. E vendo, queridos, esse convite aqui, né? Eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar. O Espírito Santo me fez lembrar da mensagem que o meu irmão ministrou um tempo atrás. Como assim? Queridos, quando nós somos convidados para um casamento, tanto como padrinhos ou como um convidado, nós nos preparamos para o dia. Colocamos ali a nossa melhor roupa, nós cortamos o cabelo, um corte bonitão igual o meu, assim, ó. Os homens colocam ali um perfume gostoso, as mulheres também se preparam. A gente se adorna para festejar, para nos alegrarmos com os noivos. E espiritualmente, queridos, é da mesma forma. Nós, Igreja de Jesus Cristo, somos a noiva. E Jesus Cristo é o noivo. Um dia, ele vem para nos buscar. Um dia, ele vem para buscar a sua noiva, a sua amada noiva. E ele já nos fez o convite, que está lá em Mateus, capítulo 22, que fala assim. De novo, entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então, enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois recebados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. E eles, porém, não se importaram, e se foram. Um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros, agarrando os servos, maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Então disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai-vos para as bodas, a quantos encontrar-lhes. E saindo aqueles servos, pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, porém, o rei, para ver os que estavam na mesa, notou ali um homem que não trazia vestes nupcial. E perguntou, amigo, como entraste aqui sem veste de núpcia? Queridos, nós, a igreja, nós somos convidados para bodas do cordeiro. Só que nós, como igreja, temos que nos preparar a cada dia. Nós temos que nos adornar a cada dia. Queridos, porque muitos já receberam Jesus, mas não estão se preparando como devem. Muitos ainda não deixaram o pecado de lado. E se nós não quisermos ficar fora dessa festa, desse convite que já está aí, que já está tudo preparado, o local, o horário, o dia, Jesus já está ali esperando a sua noiva. Então está tudo pronto. Mas ele não vem buscar qualquer noiva. Ele vem buscar uma noiva linda, sem manchas, sem pecado, sem rugas. E nós temos que nos preparar a cada dia, queridos. Colocar ali as nossas vestes. As nossas vestes brancas. E como que eu me preparo? Em primeiro lugar, é me arrependendo dos meus pecados todos os dias. É me arrependendo dos meus pecados todos os dias. Confessando, pedindo perdão para Deus. De como nós precisamos do seu amor. De como nós precisamos dele todos os dias. Porque sem ele nada somos. Mas se eu ficar numa vida, meu amado, na prática do pecado, pode chegar aquele dia e eu estar igual aquele intruso. A gente vai ficar de fora, nas trevas, com choro e ranger de dentes. E ali a gente não vai participar da melhor festa da nossa vida. Da melhor festa que é estar com Jesus Cristo, que é estar com o nosso amado, da nossa alma. Por isso, hoje, se arrependa dos seus pecados. Volte para Jesus. Largue esse mundo de podridão que não presta, sem valores, de valores invertidos. E volte hoje para Jesus. Confesse ele como senhor e salvador da sua vida, se arrependendo e tendo uma nova vida. E se prepare, queridos, não é? Porque quando você larga as velhas práticas, você está se adornando. Aí você pode pôr as suas vestes brancas e declarar assim. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Estou apenas só te esperando. Maranata, ora vem Jesus. Amém, meus amados? Se adornem a cada dia. Se prepare para a volta de Jesus, porque o convite já está aí. Em breve, ele vem te buscar. Em breve, nós estaremos na melhor festa da nossa vida. Juntamente com o amado da nossa alma, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Deixe um like no canal. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.